e fala rapaziada tudo beleza com vocês é o seguinte rapaziada hoje eu vou fazer um vídeo aqui é doando minhas contas mano são duas continhas minhas aí que são jogos que tão parado tá ligado mano eu não tô usando e e talvez eu não venha a voltar a jogar esse jogo por isso eu vou tá doando aí para duas pessoas né e espero tá ajudando mano realmente ajudando a quem não tem condições de gastar nesses jogos aí e não é obrigatório se inscrever por isso tá ligado para ganhar mas é o seguinte se você acha que eu mereço sua inscrição mano se inscreve aí deixa o like para chegar aí mais pessoas tá ligado porque aí posso pode chegar em quem realmente tá precisando de uma conta que não tem condições de gastar em jogos valeu rapaziada vou mostrar aqui a conta para vocês e já fala os detalhes de como ganhar falou e já estamos aqui nas contas rapaziada vou mostrar para vocês as contas aqui mano e realmente rapaziada eu quero ajudar mano eu quero dar essa conta para quem não tem condições de gastar mano são contas que eu já tenho algum tempo e já teve um bom investimento nelas né e outra coisa velho é se você não precisa de uma conta deixa para quem realmente esteja precisando rapaziada porque mano o intuito do vídeo é ajudar mano e eu quero ajudar uma pessoa que não tem condições de gastar entendeu e vamos aos detalhes como fazer para ganhar a conta o que você tem que fazer aí é você vai ter que comentar o porquê você merece essa conta é comenta aí com seu instagram porque o sorteio eu vou divulgar lá no meu instagram e eu vou colocar o meu instagram aí para vocês ficar ligado e aproveita e segue lá rapaziada também segue meu instagram lá outra coisa rapaziada comenta com seu instagram e o jogo que você que você deseja mano porque aí eu vou estar selecionando dois comentários e vai ser um para cada jogo rapaziada entendeu capricha nos comentários comentários rapaziada porque os melhores comentários que serão os vencedores e não esquece de comentar e curtir o vídeo rapaziada e o sorteio rapaziada eu quero fazer daqui a um mesmo a partir da postagem desse vídeo porque eu preciso de muitos comentários entendeu para eu saber quem realmente está precisando da conta conta eu vou estar lendo cada comentário aí eu vou ver quem realmente esteja precisando e são duas contas top mano quem quem me conhece no jogo aí eu já postei alguns vídeos sobre as duas contas e já teve algum investimento bom nelas tá ligado são contas top e eu espero eu rapaziada ajudar velho quem não tem condições de gastar em jogos eu quero ajudar um cara que precisa de uma conta boa e não tem condições e é isso eu vou ficando por aqui rapaziada espero que vocês aí curta o vídeo aí comenta o porque você merece essas contas uma dessas conta e tamo junto e falou